Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre os meus favoritos de janeiro, os favoritos de beleza que eu tenho usado mais durante o mês de janeiro e que tenho achado indispensáveis e que quero mesmo recomendar e portanto vou falar um bocadinho sobre cada produto e explicar o porquê de eu ter andado a usar tanto e gostar tanto e antes de começar o vídeo eu queria começar por agradecer a uma pessoa muito especial que é a Rita Pereira por ter divulgado o meu canal, eu nunca, nunca esperei que isto fosse acontecer eu não lhe contei que tinha um canal no Youtube, eu não lhe pedi que divulgasse o meu canal e de repente ela faz uma coisa inacreditável e eu neste momento tenho mais de 4 mil subscritores tenho milhares de amigos novos com quem posso partilhar a minha sabedoria e a minha paixão sobre a maquilhagem e ensinar um pouquinho mais ou tentar pelo menos e eu só posso estar agradecida por isso portanto Rita, se estiveres a ver este vídeo, obrigada mesmo e se não estiveres não é grave porque eu vou andar a chatear-te a semana toda e a dizer obrigada 500 mil vezes, portanto não é grave mas pronto, queria primeiro começar mesmo por agradecer-te a ti e depois a todos vós que subscreveram o meu canal e que me deram o voto de confiança, digo porque eu tenho realmente poucos vídeos, é um canal muito recente e as pessoas mesmo sem saberem se os vídeos vão ser bons daqui para a frente ou não subscreveram e eu só posso mesmo agradecer, obrigada por todo o apoio que me têm dado eu recebi um feedback super positivo de toda a gente e há imensos pedidos de vídeos, houve muita gente a pedir vídeos eu apontei todos os vídeos que vocês me pediram no bloco de notas todos, todos, todos e vou fazê-los a todos ao seu tempo não consigo fazer tudo ao mesmo tempo eu estou na única mulher durante a semana, de segunda a sexta portanto eu só consigo pôr dois vídeos por semana no canal mas eu tenho tudo apontado e eu ao seu tempo vou fazer todos os vídeos e continuem a pedir, não parem de pedir escrevam nos comentários aí embaixo o que é que querem ver eu aponto tudo e eventualmente vou fazer todos os vídeos mas pronto, sem mais demoras que eu não tenho interesse para estas coisas vamos começar a falar sobre os meus favoritos de janeiro o primeiro produto que eu quero falar é uma palete nova sem o início do mês de dezembro mas lá está, eu também não falei na altura porque não tinha este canal mas decidi que era de boa fé falar agora porque penso que ainda está à venda, apesar de ser de edição limitada é esta palete, a nova palete da Urban Decay com a Gwen Stefani a Urban Decay já é uma marca extremamente conhecida a fazer paletes de sombras eles são especialistas principalmente em paletes de sombras aliás é uma marca muito boa no geral mas as paletes de sombras, as Naked que toda a gente já ouviu falar são a especialidade deles e a Gwen Stefani decide juntar-se a esta marca para fazer também uma palete de sombras de olhos e o resultado final é fabuloso agora há que salientar uma coisa é uma palete muito cara e é de edição limitada, portanto não vai estar aqui para sempre quem já tem estes tipos de cores não vale a pena gastar 50€ em 95 é assim, em termos de qualidade claro que vale a pena mas estes 50€ em 95 é muito dinheiro por uma palete de sombras para a pessoa vulgar mas realmente vale a pena principalmente para quem não tem as sombras porque elas são pigmentadas tem 15 cores que vão desde os neutros até aos escuros até às cores mais vibrantes tem cores mates brilhantes tem um preto para esfumar um olho portanto tem aqui os básicos essenciais tem 15 sombras extremamente pigmentadas cremosas e não desiludem espalham muito, muito bem e eu penso que realmente para quem não tem estes tipos de cores é mesmo uma coisa bonita e é de coleção fica muito bem o próximo produto que eu quero falar é a nova base de Too Faced que é a Born This Way que é esta aqui esta base já se viu há alguns meses penso que há 2 ou 3 mas eu desde então tenho gostado mesmo muito o que eu tenho na cara e gosto mesmo muito um pump portanto o pump é isto não é o dosidor com uma bombada vá dá para cobrir a cara toda ela tem cobertura ótima mas não fica empapada é oil free portanto é ótima para peles oleosas e realmente tem qualidade eu sinto que a base tem que fixá-la evidentemente porque sou muito oleosa apesar de ela ser oil free não é com acabamento em pó mas depois de fixa não sinto necessidade de estar sempre a pôr pó e sinto que ela cobre mesmo muito bem e aguenta muito bem não começa a partir em certos sítios e a começar-se a ver porque normalmente com as bases de cobertura total quando começam a usar com o tempo começam a aparecer sítios descobertos e esta aqui não ela vai desaparecendo de uma maneira bastante igual portanto não vai sendo bocados que se vê tudo e bocados completamente tapados não ela é muito homogênia e vai desaparecendo de uma maneira muito natural e eu acho que é uma boa base mesmo o próximo produto que eu quero falar é da MAC e este é da coleção de Natal deles de 2015 portanto a Magic of the Night eu tenho quase a certeza que isto já não se pode comprar infelizmente mas para quem comprou eu tinha que mencionar porque eu realmente adoro o produto e para quem comprou para dar um bocadinho de valor ao produto que tem e se alguém encontrar por acaso agarrem-no porque é mesmo muito bom isto é o iluminador Oh Darling Extra Dimension Skin Finish na cor Oh Darling que é este dourado puro e é extremamente bonito não tem bocados de glitter portanto não tem bocados de purpurinas que às vezes fica feio como iluminador ele é mesmo super macarado e super reflectivo eu tenho aqui nos topos das minhas maçãs de rosto e dá para ver que ele é mesmo bonito e não é tipo over the top não fica demasiado e é mesmo é mesmo um iluminador muito bonito e eu decidi que tinha que mencionar até porque eu tenho usado o mês inteiro outro produto que eu quero falar são os blushes em creme da marca Topshop a Topshop para quem não conhece é uma cadeia de roupa como a H&M por exemplo mas que tem uma linha de beleza e maquilhagem como a H&M por exemplo agora é uma cadeia que nós não temos cá em Portugal mas vamos ter brevemente não sei quando não sei mas eu já li algumas que vamos ter e que até vai ser no Colombo não me agrada muito preferia que fossem em Lisboa mas no entanto vamos ter a Topshop e para quem não conhece ponham-se a pau porque é uma marca espetacular eu adoro as roupas deles e principalmente a linha de beleza deles é muito boa é uma linha de beleza que apesar de ser barata é muito boa em termos de qualidade e o mês passado eu fui a Londres e pela primeira vez comprei um blush sem creme deles que eu já tinha ouvido falar muitas vezes dos blushes sem creme e portanto eu comprei um até porque estava em saldos normalmente é à volta dos 10€ e eu comprei por à volta de 4 ou 5€ e este a primeira embalagem é linda é branco com bolinhas tipo rose gold cobre eu adoro cobre tudo o que é cobre adoro claramente dá para ver mas portanto a embalagem é super gira e depois o que interessa é o blush que é em creme e é uma cor lindíssima esta cor vai ser o ideal para o verão com um bocadinho de bronze estes corais laranjados ficam de morrer e os blushes em creme principalmente no verão ficam super naturais parece que nascem dentro da pele e não são poerentes nem nada do género espalha-se muito bem estes blushes em creme são ótimos para quem quer ter sempre o blush na carteira e quer aplicar durante o dia mesmo com o dedo é só espalhar um bocadinho ele é super cremoso espalha muito bem e eu estou mesmo impressionada com os blushes em creme deles outros dois produtos que eu quero falar estes dois são de lábios e são de marcas diferentes mas como são lábios os vantagens hoje o primeiro é da Kiko é da coleção de verão deles que conquistou um logo primeiro pela embalagem ser rose gold cobre que eu adoro pareceu um logo super luxuoso e depois claro o batom em si que é o que interessa são baratos eu adoro a maquilhagem da Kiko não tudo mas eu gosto muito da maquilhagem da Kiko em geral são baratos e têm produtos mesmo muito bons e estes batons ainda se consegue comprar eles são de edição limitada mas conseguem-se ainda comprar nos saldos fui a semana passada aos saldos e ainda vi alguns destes em saldos que são os intensely lavish este tem a cor 02 que é aquelas cores que se usam muito neste momento os rosa velhos acastanhados e estes batons são incríveis porque têm pigmento duram nos lábios e não são nem mates nem demasiado glossy portanto são um meio termo super hidratante e eu sinto que mesmo depois de comer e do batom o excesso vai sair a cor fica que é o que interessa e é de levar num batom tão barato e depois a embalagem quer dizer aqui que estar a fazer embalagens deste género é tudo o que eu queria e o próximo produto de lábios é o batom hidramate da Gerard Cosmetics que é uma marca que não se pode comprar fisicamente em Portugal mas pode-se mandar vir para cá no site oficial deles eu vou deixar eu deixo sempre os sites todos de que falo que vou falando na descrição em baixo portanto pode-se mandar vir Gerard Cosmetics do site oficial deles e eles estão sempre a fazer descontos absurdos eles custam à volta de 20 dólares cada um mas o instagram deles da Gerard Cosmetics da marca está sempre a lançar cupons de desconto e os batons acabam sempre por ficar preços absurdos tipo 10 euros ou 10 dólares portanto pode-se mandar vir ou do site oficial deles com grandes descontos ou então do Beauty Bay penso que já têm lá Gerard Cosmetics penso que não estou a errar acho que é Beauty Bay eu penso que eles já têm também Gerard Cosmetics estes são muito bons são aquele típico batom líquido que eu adoro estou sempre a falar mas estes secam e não se partem não são estupidamente secos são muito confortáveis é como o nome diz hidramate não são hidratantes porque o mate nunca é hidratante mas é um mate muito confortável e tem muito pigmento e normalmente as cores claras são as mais difíceis de ser homogéneas e esta cor clara que é Serenity é linda de morrer e eu vou mandar vir mais destes porque realmente são dos mais confortáveis que eu já usei e dos mais baratos outro produto que eu quero falar é um verniz de unhas este verniz é da marca H&M e é a cor que eu tenho nas minhas unhas de momento que é um cinzento rosado acastanhado eu adoro cinzentos nas unhas e eu queria no geral falar dos vernizes de H&M porque eu achei eu achei muito bons mesmo tem montes de cores montes de acabamentos desde purpurinas metalizados cor normal top coats eles têm toda uma variedade é super extensa a variedade e é muito boa a qualidade para um verniz que custa 4,99€ eu achei mesmo estupendo eles ficam brilhantes eu já tenho verniz há 3 dias eles realmente são muito bons não lascam logo ficam brilhantes e tem cores lindas tem imensos cizentos que eu adoro e portanto eu queria mencionar no geral os unhas de H&M e em especial esta cor que eu adoro que é a cor go to grey greys vou deixar o nome para vocês verem por fim queria mencionar um perfume que comprei no Natal com a minha prenda de Natal nem toda a gente tem os mesmos gostos que eu como é óbvio mas para quem gosta de perfumes super doces e injetivos este é muito muito bom eu adoro os perfumes de Viva La Jussie sempre gostei e este é o Viva La Jussie So Intense portanto penso que é uma versão do Viva La Jussie normal ou regular mas mais intenso que eu adoro primeiras embalagens são lindas tem sempre estes laços extremamente pirosos que eu adoro e depois o cheiro é qualquer coisa é doce mas não é estupidamente doce tem um toque de floral eu adoro doces com um bocadinho de toque de floral e este tem um toque de floral mas é muito doce dá para ver pela cor quanto mais escuro é e mais acastanhado a cor é mais doce ou mais forte neste caso este é o Sol Intense portanto é mesmo forte e dura mesmo na pele o que é bom para mim porque eu sinto que os perfumes em mim desvanecem rapidamente e este é mesmo qualquer coisa eu estou completamente viciada e já muita gente me perguntou o que é que eu estou a usar muita gente e pronto é isto o vídeo espero que tenham gostado digam-me abaixo nos comentários os vossos favoritos deste mês que eu quero saber e se compararem alguma destas coisas digam-me se gostaram mais uma vez muito obrigada a toda a gente que se subscreveu às mais de 4 mil pessoas que agora são os meus novos amigos obrigada e espero que continuem a gostar e a ver e não se esqueçam de continuar a deixar pedidos de vídeos em baixo que eu vou fazê-los a todos e pronto espero que tenham gostado não se esqueçam de subscrever o canal e partilhar quem ainda não subscreveu pelo menos e se me quiserem seguir no Instagram e no Facebook eu deixo também na descrição todos os links e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo